Vem comigo aqui agora, vem comigo. Uma relojaria foi assaltada em São José dos Pinhais. O Emanuel traz informações pra gente, câmeras de segurança inclusive flagraram o crime. Fala aí, Emanuel. Exatamente, já são mais uma vez, o que a gente vê são bandidos agindo livremente, né? Esse cidadão chega nessa relojaria em São José dos Pinhais e acaba dando voz de assalto, fala que está armado e qualquer reação vai atirar inclusive em clientes. É claro que a atendente do outro lado do balcão não tem outra opção a não ser dar o dinheiro para esse cidadão. As imagens não estão tão boas, mas mostram aí a ação dele. Ele leva correntes, pulseiras, inclusive avaliadas em mais de mil, dois mil reais, afinal uma relojaria. Depois disso, com muita tranquilidade, ele sai e vai embora. Nesse destaque a gente vê melhor, né? É como se fosse um cliente, gente, escolhendo ali os pingentes no mostruário, mas na verdade ele é um ladrão, tudo isso ele vai roubar, tanto que ele leva o mostruário inteiro e não tem nenhuma reação por parte da atendente, não tem realmente o que fazer. A polícia vai utilizar agora essas imagens de câmeras de segurança para chegar até esse bandido que está de máscara, mas é possível de ser identificado. Como sempre, quando trazemos uma imagem como essa aqui no Balanço Geral, é para pedir para você, que está em casa, entrar em contato também com a polícia. Se você conhece esse cidadão aí, 190 é a denúncia, né? Ou até 181 para a polícia chegar até esse bandido. Agiu tranquilamente e levou embora uma boa quantia de dinheiro em joias, Jasson. Isso é o serviço, não é, Manoel? Sem dúvida. É a nossa função aqui, né? Estampar o rosto dele, né? É a nossa função aqui, a nossa missão aqui como jornalistas e como um programa que traz tudo o que acontece, o cotidiano da nossa cidade aqui no Balanço Geral.